Vamos falar mal de todo mundo, eita! Esse vídeo é de treta! Seguinte, pessoal, tô aqui com o meu irmão Jonathan Miranda, meu irmão de motoclube, é o Inglório E hoje a gente vai falar mal de um monte de coisa, vamos tacar o pau! Bora! Hoje é vida de treta! Então é o seguinte, eu queria que você me mandou uma mensagem ontem Provavelmente você assistiu meu vídeo, não foi isso? Eu deduzi, eu deduzi que você assistiu meu vídeo, eu até falei de você no vídeo Falei, meu querido Jonathan Miranda, ei! Eu não aprendi a fazer comentário, mas... E eu falei do John no vídeo do meu Cepulveda Responde Jonathan, eu vou fazer esse preâmbulo, mas depois desse preâmbulo aí, Jonathan vai discorrer Então eu comentei, falei do Jonathan, e ele me mandou uma mensagem ontem Ele disse que você deveria falar sobre a BMW, precisamos falar sobre isso Então, hoje eu quero que Jonathan fale o que está preso na garganta Porque é muita treta, viu, velho? É muita treta, fala aí Jonathan, o que você quer falar? Na realidade ele não pensou dele falar Ele disse, não, faça uma matéria Eu disse, não, eu vou chamar você para fazer matéria Porque quem tem propriedade para falar disso é você, cara Então a gente vai falar de moto, mas é um vídeo de treta E eu acho que quem tem BMW, ou quem quer comprar BMW Vai se identificar bastante com as preocupações do Jonathan, tá? Eu faço parte de alguns grupos aí do Facebook, pessoal que viaja aí na América do Sul Enfim, tem muita gente que tem BMW Então eu acho que essa galera aí vai se identificar um pouco, ou não Então, fala aí, John Eu pedi para Chico tentar levantar o assunto sobre defeitos crônicos da BMW Porque eu estou justamente, como eu vendi uma F800 e estou procurando uma outra moto Minha intenção era também ver a 1200 da BMW, a GS 1200 Aí eu fiquei assim Porque a gente vê muitos levantamentos de dúvidas sobre os problemas da BMW Por não ser uma moto barata, a gente queria Não é mesmo? Quer uma segurança, estou investindo em um valor significativo para eu ter um produto de qualidade E aí a gente pesquisa, vai nos fóruns e tal Para ver os defeitos crônicos da BMW 1200 E você pesquisa já pelo menos uns dois anos sobre isso Porque você ficou dois anos, dois não, três Desde que você vendeu a NX, a NC Ele tinha o NC700 E aí desde que você vendeu o que você comprou a BMW e o que você pesquisa Sim Três anos mais ou menos Já, novembro agora faz três anos Pronto E eu pesquisando justamente para ver Porque eu ainda não desisti da BMW 1200 Mas ainda me sinto inseguro para comprar ela Porque pelos defeitos que aparecem constantes no cardan dela Explica o que é o eixo cardan para quem não sabe É o sistema que engrena a moto De tração Ao invés de ser o sistema de corrente 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 e tal E pinhão e coroa Ela é um eixo giratório que faz a... Tipo caminhão, né? O eixo de caminhão que faz a... Ou de carro 4x4, né? Ou de carro 4x4 Opala Opala também, né? Opala tem um cardan Então, o eixo cardan da BMW Aí eu pesquisando É... Os problemas se tornaram muito frequentes Depois do ano 2012 Até o ano 2012 Quando ela era refrigerada a A A 1200 Não tinha problema nenhum Era refrigerada a A Agora é água É, agora tem um sistema de arrefecimento líquido, né? Que estranho Aí... Mudar... Não sei se... Embarcando tecnologia Porque até 2012 Ela não tinha tecnologia nenhuma Uma moto com a proposta De você fazer viagens intercontinentais Você colocar arrefecimento à água É meio louco, né? Eu acho meio doido, né? Mas... Mas é um sistema... É assim... A densidade do fluido, né? E o... As características do fluido Ele não congela facilmente É igual combustível Você vai na moto Mas o combustível Ele... Pra congelar Tem que ser em temperaturas extremas Pra ele congelar É, mas você corre o risco De ter um vazamento Né? Você tá no meio do deserto Tá... Você tá atravessando o deserto da Mongólia E aí você vai visualizar, né? Da Mongólia não Mas você tá no meio da Mongólia Lá, nos estepes mongóis Lá Não tem água Sei lá, velho Não tem... Eu já vi... Lembro daquele vídeo Do... Aquele seriado lá Dos caras que ultrapassaram Lá, atravessaram o mundo De BMW Não sei o que Foram pra um monte de lugar treteiro Agora, porra... Agora com o arrefecimento à água Mas tudo bem, vai Vamos lá Então no... No ano... Até 2012 Ela não tinha nenhum... Nenhuma tecnologia embarcada Além do sistema de freio Que era... Já era o ABS E... Computador de bordo Tinha já Computador de bordo Com consumo Igual da F800 Com consumo Com consumo Certo Né? Básico Com temperatura externa Tal Mas a partir do ano de 2013 Colocou a suspensão eletrônica O ESA Né? Colocou... Pressão dos pneus Controle de tração Né? O computador de bordo Você visualizava também Pressão de pneus Então embarcou muita tecnologia Na moto de 2013 E mudou o sistema Para arrefecimento Para arrefecimento Para arrefecimento Para arrefecimento Mas... É... Junto com isso Esse arrefecimento A líquido Começaram a aparecer Os sistemas Os problemas No eixo cardan Que não obrigatoriamente Tem a ver Uma coisa com a outra Não tem nada a ver Mas eu acho que eles investiram Muito na tecnologia E... É... Esqueceram um pouquinho Da parte de... Qualidade de materiais Qualidade de material E produção E até acabamento Na produção Porque é muito mais Um problema de linha de montagem Eu acho que também De qualidade de materiais Para ficar mais barato Mas enfim Os relatos que se veem São justamente Que... O problema É... Por causa de uma... De um anel de vedação Na montagem De um anel de vedação Dessa... Do eixo cardan Havia uma mordida Nesse... Nesse... Nesse anel Na hora de produzir Na hora de... De fechar a moto Fechar o cardan E aí... É... Essa... Esse problema Nesse anelzinho É que começava A vazar o fluido do cardan E aí... Trabalhamos... É... Peça de engrenagem Sem fluido Sem lubrificação Lembrando que a troca De um fluido desse A cada o que? Dois anos? Dez mil quilômetros É isso? Tudo? É o cardan? Quer dizer, pouco assim? Eu achava que trocava Um troço desse aí Com dois anos Tem pessoas que... Que analisam Você vai ver vídeos aí Que a pessoa diz assim O fluido do cardan Só é para ser trocado Lá justamente Com dois anos Ou... Vinte ou trinta mil quilômetros De uso Hum... Mas... Eu acho muito pouco, cara Mas... Quando você tem um bem caro Você quer ver como é que está Justamente Ah, mas aí é para tirar Aquele... A limária A limária aqui Sim, porque é um eixo Que também está rodando É, é a primeira troca No caso É a primeira troca Quando a moto é zero É Não é isso? Beleza Sim, aí você Então... Pesquisou sobre esse problema De montar... De produção Do eixo cardan Até que ano? A partir do ano De 2013 E começou os recalls No Canadá Então... Os problemas estavam acontecendo No Brasil também Mas... É... No Brasil se dizia Que não tinha nada a ver Com esse recall do Canadá Depois... Depois o pessoal Falar que veio a BMD Para cá E o brasileiro ferrou tudo, né? E aí... Não é, galera É... O problema é o sol daqui É o sal daqui É... O brasileiro é uma merda sempre Não, galera Foi lá no Canadá Eu já fiz um vídeo Falando disso A gente tem... A gente tem... Desculpa me interromper Nós temos mais de... Nós temos 35 anos Ou 40 anos aí De história Na Zona Franca de Manaus Ou quase 40 anos De história Na Zona Franca de Manaus Existe experiência Existem profissionais Gabaritados Para produzir Para fabricar Montar motos, tá? A gente não é ruim não, cara O problema é que O sistema de produção BMW Tinha um problema No processo Pronto Isso acabou ocorrendo No mundo inteiro Porque é um processo Outro problema Que apareceu também Foi na suspensão dianteira Que tinha um filtro Que era para segurar partículas Para segurar o pó Para evitar que o pó Suspensão dianteira A suspensão dianteira Para que o pó penetrasse Na... Se misturasse com o fluido Da... Da bengala E viesse a... A danificar Para causar atrito Com a bengala Com o tubo da bengala Só que esse... Uma moto que é preparada Para o off, né? Para a ONI off Sub-parede Mas não... Não aconteceu Teve esse problema E a moto também Teve esse problema A partir de quanto? Você sabe? A partir de 2013 2013 2013 A partir de 2015 Os problemas recorrentes Foi em 2013 A partir de 2015 Mas também uma moto atual É 100 mil A moto... Zero... A moto... Ela está em 70 mil Depende do modelo, né? Tá, o modelo de entrada O modelo de entrada A 1.200 está em torno de 70 mil E a Adventure A top Adventure E vai para uns 100 mil reais É um preço... É um preço bom Em comparação A Harley Davidson mesmo A Harley Davidson Eu acho aí de 120 pau É, a eletra, né? É... Mas enfim, é gosto, né? Não vamos comparar não, galera Eu estou comparando... Enfim, esqueça o que eu falei E quando a gente vai Nas concessionárias É... Eu já... Eu presenciei isso Algumas vezes Na concessionária Quando tinha A... Na... Na... Itapô? Não, aqui na... Manoel Dias Hum... Esqueci o nome do prêmio, né? Prazer? Não lembro Era prazer É... Eu entrei lá na... Na... No setor de mecânica Para conversar Para ver se tinha alguns problemas O que era O custo Para eu saber O problema Que eu estava entrando E aí... Quando você comprou a AF É... Aí eu presenciei Vários... Vários proprietários Reclamando de... De... Problemas No motor E tal E a... E a desculpa Do não atendimento Por parte da... Do fabricante Das... Das reclamações Que apareciam É dizer assim Não, houve mal uso Mal uso Rapaz... Aí como você Justificar um mal uso De uma moto Que é preparada Para o off É uma moto bruta De uma BMW Mas você está em dúvida Entre uma Vestrom 1000 Sim... Quais são as suas dúvidas Em relação a uma BMW Ou uma Vestrom Não, seriam propostas Completamente diferentes A BMW 1200 E a Vestrom 1000 A Vestrom 1000 Mas eu falo pra você Tá Isso Hoje eu estou pensando Muito mais assim Por acessibilidade financeira A Vestrom 1000 É muito mais barata Quanto é? Você quer pegar usada Não é isso? Usada Quanto é que está? É aquela com cara De passarinho? É A zero quilômetro 44 A usada Em torno de... Desculpa Peraí de louco Mas foi boa a comparação Parece passarinho mesmo Parece Mas é bonita ela Sim A tráfico parece Um mosquito da dengue Ó a Tico A tráfico, né? A tráfico parece Um mosquito da dengue E eu estou olhando o tráfico também Peraí, repete Desculpa pessoal Vá A Vestrom 1000 Tá quanto? A Vestrom 1000 Zero Tá em... 44 mil 44,490 Zero? Zero Você quer pegar zero Usado? Não, usado Mas aí já chega perto Do que você tem Para investir Olha que legal Não, eu não tenho hoje Então hoje O valor que eu disponho Dá para eu comprar Uma Vestrom 2014 2015 Tem cara de passarinho? É A mesma cara Ela mudou A Vestrom Ela parou em 2009 Se eu não me engano Ela parou Fizeram maldade com a moto Gente E aí ela Volta No ano de 2013 Ela voltou Em 2013 Então Com a mesma cara Não mudou nada A tecnologia De lá pra cá A Vestrom é mais On Totalmente urbana É uma moto urbana É rodovia É uma moto muito boa A proposta dela E a minha Utilização é essa Exatamente É mais para a sua utilização Viajar, né Rodovia E eu não quero ficar sem moto Eu estou em crise de vitória Por isso que eu peguei essa daqui Para rodar um pouquinho Eu preciso, né Africa Twin Já foi olhar? E aí? E aí? Me conte a Honda E a Honda Ele atendeu como? Aí eu fui em outra concessionária Você foi bem vestido Você não foi de chinelo não, né? Não Mas eu fui com essa moto Mas vem cá Quando você entrou na concessionária A Honda Você foi bem vestido Foi de sapato Fui Fui de calça Ele foi de calça comprida Pessoal Ele foi de calça comprida Você foi de camisa Não foi de chinelo Foi coletado Foi em glório Não foi de chinelo Não Foi bonito, né? Como você é Ele foi Como é que você foi atendido? Você ia comprar uma moto De 70 pau É, mas aqui está 50 e 9 A versão de entrada Porque ela tem duas versões E aí? E atenderam como? Na Na Moto Pema Onde eu já, inclusive Comprei a NC700 Eu fui bem atendido Porque já lhe conhecia Não, não me conhecia não Era um vendedor novo O atendimento na Moto Pema é bom Onde é a Moto Pema? É, fica em frente A entrada dos Dois Leões Tá A moto É a Honda dos Dois Leões Sim Ah, eu sei Tá A vida Barrozeiro Mas o atendimento lá foi bom O cara tentou Levantou da mesa Da cadeira Apertou sua mão Eu perguntei tudo Que eu queria saber da moto Toda parte de manutenção Da moto Quanto é o custo Da primeira revisão Eles tinham lá pra mostrar, né? Tem uma lá Uma vermelha Bonita A moto é bonita A moto é muito bonita E o painel dela é lindo É uma moto boa mesmo Mas a suspensão dela Não fiz o test drive Mas aparentemente A suspensão dura Preparada mais pra Office É uma moto office Mas tem regulagem, né? Deve ser Não automática Não automática Não, não Mas tem regulagem Não automática Com certeza Manual Tá, então a Honda foi de boa Foi Não Você ficou interessado na Africa Twin? Não, como eu disse Eu tô pesquisando todas Todas do mesmo segmento Eu acho a Africa Twin Uma moto incrível, cara O problema é a Honda O problema é a Honda E o preço Hoje, pra mim, o preço Não assim E não acha usada, né? Não, é muito nova A moto muito nova no mercado Você não acha, não Mas a moto boa Eu, se pudesse ter Uma terceira Uma quarta moto Eu teria Rico Tá, então você ficou em dúvida Entre a Veistron Usada Usada Você já tem essa em vista? Já, já tenho Já tem Tá com quantos quilômetros? Mil quilômetros saudados? A que tá aqui na Guimarães Tem uma com 12 mil Rodada lá 2014 Guimarães se liga, ó Vou mandar esse vídeo Pra você ver, viu? Eu olhei lá Fui muito bem atendido Rapaz, é outra coisa Ramos, Guimarães Facilitou a venda Se eu quisesse comprar Vamos babar Vamos bajular Guimarães Guimarães facilitou Na mesma hora Eu bajudo mesmo Eu liguei pra ele Se eu quiser fazer assim Pagar tanto aqui Tanto no cartão Faz, ele faz Na mesma hora Sabe qual a diferença? O olho do dono É que engorda o boi Ele é dono, galera Ele tá lá De nove Às dezoito Nas duas lojas dele Ele tem as filhas Que são sócias dele Tá? As filhas estão Todos os dias Nas lojas Os donos Os proprietários Estão nas lojas Estão ali de olho Então se você quiser falar Diretamente com o dono Você vai lá na Suzuki Daqui de Salvador Guimarães Motos Lá da Calçada Calçada não Da Cidade Baixa Água de Meninos Eu não sei se é isso mesmo É... E na... 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 Algum já Algum já Algum já Já o Madutra Porque, meu Deus Algum já Então... É... O dono é que vai falar Isso Então vai negociar com você Então ele negociou contigo Negociou a zero Tem jogo Se eu quiser hoje Comprar a zero lá A zero? Ele... Ele... Ele facilita A... Peraí Peraí Que agora eu tô Cafundio aqui Você tá esperando o que, velho? Você vai pegar uma moto zero Não... Não Eu não tô querendo justamente Pelo preço de uma BMW usada Eu tô querendo parcelas por agora Peraí Tá Não é isso não, viu, galera Não é isso não Não é não Eu vou dizer porquê Ele tá afim de uma BMW 1200 Tô afim Fale pra meus inscritos aqui É a verdade Tô afim Eu quero agora Eu quero a segurança Ele quer a BMW A ano 2013 Que é que eu posso comprar Eu não... É justamente o ano Que tem os problemas Tá, bicho Mas ele pode ter levado pro recall Ele pode mostrar o livreto lá Mostrando que ele fez o recall Ok Vou visualizar Vou perceber isso aí ainda Tá Mas é uma moto A verdade é que você quer A BMW A BMW 1200 Você quer, velho É aí, cadê? A BMW A Beamers Ele é Beamer, pô Pô, cara Você se entrega já no colete Do motoclube Ele já entrega Galera, seguinte Ele tá com a possibilidade De pegar uma Vestron Cara de passarinho É, mil Com Guimarães Que fez jogão Fez negócio Pra você pegar uma zero Você foi lá Viu a Africa Twin A Honda lhe recebeu bem Você foi bem vestido Não foi de chinelo Na motopema Não importa Qualquer concessionária A Honda Se você for de chinelo Você vai ser mal atendido Eu nunca fui de chinelo não Mas eu tô sacaneando Tá, gente Mas o atendimento Honda é uma porcaria Então você foi lá Foi bem atendido Viu a Africa Twin Se apaixonou também É... Mas eu vi que você ficou Meio assim É... Não, eu já... Não é o momento meu Eu não vejo Honda hoje Não é a primeira moto Vai ser a última Por que? Assim... Não... Eu hoje preciso de uma moto Que me dê conforto Pra coluna Honda não lhe dá conforto? Não Mas... Eu tive a NC700 Achei a suspensão dura Rodei nessa aqui A suspensão dura A Africa Twin Subiu a suspensão dura Então... Mas tem regulagem? Tem Tem Tá, aí você Vou logo pular Porque o conforto Ela não é a melhor Aí você tem a possibilidade De pegar uma zero V-Stron Você tá balançado Mas o que você quer mesmo É uma GS Uma 1200GS BMW Sim Me ensina aí o nome direito Eu sempre erro É porque tem vários modelos É 1200GS Ou GS 1200 Me oriente Pelo amor de Deus Eu sempre falo errado GS 1200 Tá Então ele quer uma GS 1200 Que ano que você está com medo? É o 2013 Ah As do ano 2013 Foram justamente quando eu falava E o preço que você vai comprar Uma 2013 Que é em torno de 40 mil Vou dar uma média dessa Você pega uma zero Eu pego uma zero Tira esse troço aqui E bota suzuqueiros Suzuki Velho Vai pegar a Suzuki Velho Você fica um tempo com a Suzuki Depois você vai ser picado Pela mordida Da... Vai ser picado Pela... Pela febre da Suzuki E vai ficar lá Como eu não penso em ficar muito tempo Com a Vestron É por isso que eu penso em pegar a Lusada Para não perder tanto na hora da revenda Entendeu? Sim, aí você vai... É o tempo que você vai se capitalizando Para quem sabe pegar uma BMW Claro, claro Entendi E aí pegaria já depois dessa fase maravilhosa dos problemas da vida Rapaz, o negócio que a BMW é louvável da BMW é o seguinte Ela faz lavagem cerebral da galera Porque viram apaixonados Porque a qualidade da moto é superior A gente está brincando aqui Mas é uma moto incrível É uma moto de qualidade Uma pena que esses problemas existam Que a gente está relatando aqui Que o Jonathan está relatando Com conhecimento de causa, pessoal Ele é Beamer Certo? Beamer? O que é Beamer? Explica aí É o grupo de proprietários de motos BMW Então ele entende bem disso E vocês que também tem BMW Sabem das preocupações que ele tem Tenho certeza que alguns de vocês vão dizer Poxa, não, vai lá, compra Não pega Então façam aqui seus comentários Ajuda aí, Jonathan A ser mais feliz A ser mais feliz A se decidir Eu estou falando sério mesmo Então tem muitos inscritos aí Que vão ajudar Você que tem BMW Você que já teve Dá uma colaborada aqui Faz com que o Jonathan tire esse medo De pegar essa 2013 Mas eu já falei É só você pegar o livreto Se o cara fez o recall Está de boa Enfim Tem mais alguma consideração? Vai Isso está tudo Galera, o beijo Esse vídeo ficou muito longo John Obrigado, meu velho Eu espero que eu possa fazer outro vídeo com você Já com a cara de passarinho Certo? Eu acho que ele vai pegar a cara de passarinho Aquela moto horrorosa Eu fiquei demais, velho Eu gosto da Vestrou Mas é horrorosa Cara de passarinho Ó Quem tem é meu amigo Hugo Falcão Lá de... Acho que é da Paraíba Ó, beijão, viu, Hugo? Ele vai ser seu parceiro aí De Vestron Enfim É... John, obrigado, cara Espero que você compre logo essa moto Porque você... Já já e Ayrton volta e leva de volta, viu? Vai, já está já Com a mensagem aqui Beijo, galera Valeu, John Valeu Qualquer dúvida Comentário Não esquece de dar o joinha, viu? E manda mensagem para o John Para ele tirar essa dúvida Beijo, galera Valeu E manda mensagem para o João